Bem pessoal, H5N1, CDC norte-americano, confirma casos de criança na Califórnia com casos de gripe viária. O Canadá já tinha anunciado de um adolescente também grave, internado grave, com casos relacionados a H5N1, gripe viária. O MS começa a debater o tema, CDC manda um alerta e fala a importância de fazer testagem massa. O Canadá está acompanhando várias pessoas que tiveram contato com essa adolescente, com a gripe viária. Estados Unidos também. Isso é uma pandemia? O que está acontecendo? E quais são as grandes preocupações? Claro que a gente viu esse cenário recente lá no Covid e todo mundo quando vê isso assusta novamente. Vírus respiratórios, mutação, pega criança, pega adolescente, está grave na UTI. Tudo isso parece um enredo de um filme que a gente assistiu. Dessa vez tem algumas diferenças? Sim, tem algumas diferenças. Primeira diferença é que é um vírus que a gente já conhece. Um vírus realmente com grande capacidade de mutação, que já está espalhado nas aves do mundo inteiro. Mas todas essas mutações que aconteceram até agora não levaram a ela infectar pessoa para pessoa. Quando a gente lembra atrás do Covid, do coronavírus, a gente já ouviu, surgindo como uma pandemia. O coronavírus, a gente já sabia, sabia um pouquinho do vírus, sabia características, mas não era algo tão espalhado em que a gente conviveu tantos anos sem grandes mutações que pegasse de pessoa para pessoa. A mudança que aconteceu nos últimos anos realmente é que ela começou a pegar mamíferos, que a gente não via há tempo atrás e se espalhou nos mamíferos aquáticos. Então essa é a pequena diferença. O outro cenário é que por ser um vírus que a gente está monitorizando desde o início, o fato de a gente ter vivido uma pandemia catastrófica recente faz com que todo mundo fique atento. E realmente esse nosso senso de urgência e de preocupação aumente com qualquer cenário de vírus novo. Isso não é de hoje. Vocês lembram que a gente falou de ebola, falou de um monte de coisa recente, vírus que se espalha rápido, zika, um monte de doenças que não se confirmaram como uma pandemia, como caos, como tragédia. A gripe é velha, vai ser assim? Não sabemos. Tem características que preocupam, tem características que deixam mais tranquilo. Se esse é assim, como pode depender de uma mutação que a gente sabe que não vai, a gente não sabe se vai acontecer ou não, dentro da característica do vírus, a gente vai ter que esperar. O principal fator é monitorizar. Hoje, a criança que pegou, o adolescente que pegou no Canadá, não passou de pessoa para pessoa. A criança na Califórnia não sabe como pegou, porque não teve contato especificamente com a ave. A adolescente que pegou no Canadá monitorizar, mais de 30 pessoas tiveram contato intenso com ela, e nenhuma dessa pegou. Então, realmente, são cenários que uma parte leva a gente a ficar preocupado, outra parte deixa a gente mais tranquilo, mas o que é necessário, a ciência é assim, é acompanhar para ver o que é que vai acontecer. É dinâmico. Mutação, tudo isso. Então, não tem como a gente ter uma previsão exata, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.